Até sete anos atrás, eu tingia. Amo mudar a cor, o jeito, o corte. Ele sempre mostra muito como que eu tô me sentindo. É o meu jeito, uma forma minha de se expressar. E aí quando eu comecei o meu processo de mudança de gênero, que eu comecei a deixar meu cabelo crescer, aí eu senti uma pressão muito grande. E aí quando eu vi as fotos, eu fiquei assim, maravilhada. Chorei porque eu vi quem eu sinto que eu sou. O medo é o maior inimigo. Não tenha medo, ouse. O bom é mudar. Porque se você ficar sempre igual, enjoa, né? Cansa. Ninguém quer ficar com a mesma aparência sempre. Eu acho que o cabelo, ele tem vida, né? Ele faz um pouco parte de nós, ele tem energia também. Então, quando eu tô bem, eu acho que meu cabelo reflete também essa coisa, né, de dentro pra fora. Aceitando o volume dele, aceitando realmente como ele é, diz muito do meu processo também interno, de autoaceitação mesmo, se amar como a gente é e nunca ter, de novo, estar se comparando com outra pessoa. Eu usava química desde os 9 anos de idade. Eu comecei a usar o meu cabelo natural somente há 3 anos atrás. Mas o meu perfil era liso. Muitas pessoas me falaram pra alisar, só que eu sempre tive uma parte de mim que achava que ele, sendo ele, era mais bonito. Quando eu era mais jovem, eu não aceitava o meu cabelo de maneira alguma. Talvez porque minhas amigas todas tinham o cabelo liso e eu me achava diferente demais. Eu sempre troquei muito de cabelo, fiz muitos tratamentos, muita química, cabelo curto, fiquei loura, fiquei ruiva, voltei pro moreno. Então meu cabelo é meu maior parceiro, assim, porque ele topa tudo e depois de uma hidratação ele fica mega ok. A partir do momento que eu comecei a pintar ele, eu já comecei a gostar e nunca mais parei. Recebo tanto elogio que eu até me arrependo de ter tingido alguma vez na vida. Hoje eu tenho uma relação de amor com o meu cabelo. Meu cabelo é minha identidade, é quem realmente sou, é a verdadeira Elis Santiago. Meu cabelo representa totalmente Maria Clara, todo mundo sabe que eu sou a dos caixos. Mas eu só não consigo ficar com ele de um jeito só. Se tu tiver natural, é quando eu não quero. A relação com o meu cabelo, ela é bem complicada, eu acho, porque não é fácil ter caixas. Cada fio representa vivência. O cabelo é pra isso, né? Pra gente usar, se reinventar. É uma oportunidade que eu tenho pra poder ser quem eu quiser ser. A relação que eu tenho com o meu cabelo é amor incondicional. Eu não sabia quem era a Elis Santiago com o cabelo natural. Eu me olho no espelho e falo, essa sou eu.